Ela se arrependeu de ter feito este filme? Leila Lopes nasceu em São Leopoldo em 1959, no Rio Grande do Sul. Emplacou grandes personagens nos anos 90, tornando-se nacionalmente conhecida. Em maio de 2008, Leila entrou para o elenco da produtora de filmes brasileirinhas, com o filme Pecados e Tentações. A princípio, Leila quis processar os veículos que divulgaram que ela teria feito um filme pornô. No entanto, a notícia veio à tona e a atriz não teve mais como negar. Leila foi encontrada morta em seu apartamento no bairro Morumbi, São Paulo, em dezembro de 2009, com apenas 50 anos. Posteriormente, foi confirmado que cometeu suicídio ingerindo veneno para rato. Muitos acreditam que Leila arrependeu-se de ter feito este filme e assim tirou a própria vida. E você, o que acha? Vídeo completo, link na descrição. Eu voltarei!